Pensar só nas coisas boas da vida, né? O esquema é esse. Olhar pra frente e pensar sempre nas coisas boas. E o refrão é fácil. Valeu, é assim, ó. Valeu demais Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás Valeu demais Só vou lembrar das coisas boas que fizemos Valeu, 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 valeu demais Assim, ó. Valeu, 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 assim, vamos lá, assim, ó. Valeu demais Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás Valeu, vamos lá. Valeu demais Só vou lembrar das coisas boas que fizemos Valeu, 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 valeu demais Valeu, galera Valeu, trobo Valeu 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 E aí, troboada Viajando no meu pensamento Espera o ponto antes que ainda do tempo Se um dia eu te encontrar Um forte abraço eu vou lhe dar Agora vamos dançar sim Olhar no fundo dos teus olhos E depois não vou dizer mais nada Porque a gente viveu e tem muita parada Momentos sensacionais Momentos surreais Até momentos que acabou se a paz Mas comigo não tem essa luz Foi aprendizado pra nós dois E depois a noite eu vou lhe dar pra você Entre nós não tem mais nada a ver Pois te conhecer é o que tinha que acontecer Valeu, foi bom Mas só que felizmente acabou Valeu demais Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás Valeu demais Só vou lembrar das coisas boas que fizemos Valeu, 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 valeu demais Valeu, vamos lá Valeu demais Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás Valeu demais Só vou lembrar das coisas boas que fizemos Valeu, 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 valeu demais Valeu, Japão Que saudade de você E tá grávida, hein? Valeu demais Valeu, família, valeu, valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu demais Valeu! Valeu demais! Vamos lá! Valeu demais! Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás! Valeu demais! Só vou lembrar das coisas boas que fizemos! Valeu, 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 valeu! Valeu demais! Valeu demais! Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás! Valeu demais! Valeu demais! Só vou lembrar das coisas boas que fizemos! Valeu, 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 valeu! Agora vamos cantar, vamos cantar do sinto de coração! Dormindo, vai! Valeu demais! Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás! Valeu demais! Só vou lembrar das coisas boas que fizemos! Valeu, 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 valeu! Valeu demais! Valeu demais! Valeu demais! Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás! Valeu demais! Só vou lembrar das coisas boas que fizemos! Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu! Obrigado.